No teu poema No teu poema No teu poema Existe o grito e o eco Lá me tirá A dor que não sei de cor Mas não recito E os sonos inquietos De quem falha No teu poema Existe um canto-chão A lentejano A rua e o pregão de uma verina E um barco assoprado A todo o pano Existe um rio O campo em todas as lutas Flores e estrenas E o saldo e o pessoal dentro E o saldo e o destino embarcar O país de novo Não terás descoberta Existe um rio Assim, em meios Verá-te a forte O arrisco, a raiva, a luta De quem tem o que refixe E o que refixe E o que refixe Estou adormecendo Antes da morte O teu poema Existe a esperança Acesa atrás do amor Existe tudo mais Que ainda me escapa E um verso em branco À espera Do futuro